Sabe quem está preso aqui no terceiro distrito policial na cidade de Timão, no estado do Maranhão? Javi Alves! É isso mesmo que você ouviu, só que o Javi Alves que está preso aqui é completamente diferente do nosso colega de trabalho. O acusado chegou a ser preso. Nem fisicamente parece com o nosso Javi. Ele é mais um jamaicano, ele é mais parecido com o Bob Maranhão. Ele está preso aqui, acusado de ser receptador na cidade de Timão, no estado do Maranhão. Como eu disse, olha só, parece um pouco com o Bob Maranhão. Ele lembra, sim, o velho regueiro. Para início de conversa, tu gosta de reggae? Gosto. É um regueiro nato? Rapaz, eu gosto de um reggae. O negro é cabeça de gelo. O negro é cabeça de gelo. Umas pedrazinhas bacanas. Tem que dançar um pouco. É? Agora, velho, tu de Bob Maranhão não tem nada. De Javi Marques também, nosso repórter, não tem nada, nem... Agora, por que está preso? Receptação de roubo. Receptação de roubo? Tu não sabe que é a mesma coisa de roubarão que compra roubo? Tu sabia, não sabia? A casa caiu, velho. Quem andava contigo? Eu te amo. Te amo. E agora? Agora? Sim. Sem permissão de Deus eu saí, não tem? Vou voltar, tu ainda vai comprar roubo ainda? Não. Tentar me ajeitar, né? Cabelão, hein, Valcá? Gosta de uma pedra, mas a pedra é bacana. A outra tu não gosta, não. Não. Não gosta de droga, não? Não. Nunca usou? Já usou de Macon, hein? Usou Macon? Já. E tu arrisca um passozinho do velho recorde? Faz, hein? Pedra aqui, meu amigo, desse velho guerreiro, Javi Max. Ó o Javi Max. Vai com Deus, meu filho. Vai. Não. Vai com Deus. A história de Javi Max, que não é o nosso, não tem nada a ver. Ele é, sim, um regueiro. Na lente. E toda a tela da TV Antena. Tchau. 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 Tchau.